Então bora lá né gente, abrir esse aqui, esse aqui gente foi o primeiro Hot Wheels que eu ganhei da minha namorada né E eu já colecionava já né gente, mas eu tinha parado, aí ela me deu esse, aí pronto gente, aí voltou a minha febre de novo Eu vou estar abrindo esse primeiro, que foi o que ela me deu né, mas eu tenho o especial que eu achei né gente Lá no Trimais né, que foi o Fusquinha né, que é o favorito também, eu vou estar abrindo pra vocês Lindo né gente, ó, a pintura dele também azul, é show, esse é o Nissan, é o Nissan R390 GTI né gente, show de bola Então vamos abrir aí gente, tô deixando aqui o máximo aqui da câmera gente, tomara que esteja bom pra você a qualidade Mas logo eu vou estar trazendo vídeos com mais alta qualidade pra vocês, então bora lá abrir esse aqui né, pra nós ver Show, show Então, aqui é meio improvisado hein gente, mas essa sensação aqui de estar abrindo, o Hot Wheels é bom né gente Ok Ok Lindo né gente, eu vou estar trazendo vídeo aí, ele na partilheira branca, só se você está vendo melhor Olha aqui ó Muito lindo né gente Olha isso E a qualidade dele, olha o símbolo da Nissan aqui no meio também gente Deixa eu ver se a câmera consegue focar pra pegar Espera aí, vamos ver É que a câmera não está focando gente Vamos ver aqui ó É, mas depois eu vou fazer outro vídeo Agora focou, tá vendo É o símbolo da Nissan e está escrito Nissan também Show né gente Ah, os detalhes também Olha atrás Vamos ver aqui se eu consigo focar Agora focou Agora focou Traseira bem baixa né gente Lindo, lindo Vamos ver aqui em cima dele Olha E é um azul bem brilhoso hein gente Tipo aqueles azul metálico né Olha, dá pra ver até o motor atrás também Nossa senhora, lindo Vamos ver aqui embaixo dele Tá vendo Nissan 390 GTI 2020 da Mattel Hot Wheels Então isso aqui é o primeiro Nissan gente Agora sim ó Pegou mais a frente dele Quem tiver esse aqui também gente Comenta aí nos comentários Lindo, lindo E vamos pro próximo agora gente Olha o que eu achei Foi aquele lá no Tri Mais Esse aqui é favorito também gente 2021 O Fusquinha gente Ó, ó Top né Eu vou tá trazendo pra vocês Ó, detalhes dele Esse aqui eu vou abrir gente Esse aqui eu vou abrir Que vai pra minha coleção E em breve vou tá mostrando pra vocês A minha coleção Lindo né gente Eu vou abrir ele Vamos abrir A graça é abrir né gente Eu fiquei enrolando Porque eu ia mostrar esse vídeo pra vocês né Mas agora sim gente Peraí, tá muito claro aqui Claridade Deixa eu puxar mais pra cá Agora sim Lindo né gente Também Deixa eu ir mais pertinho aqui da câmera Agora ela focou A frente dele Bem detalhadinho esse Fusquinha né gente Muito lindo também Ó o para-choquezinho dele Também cromado Vou colocar aqui a câmera Lindo Lindo A frente dele Atrás dele também né gente Olha como que é Bem lindo né A Fusca gente Esse aqui tá raro Raro pra caramba Pra você achar ele aqui Não tá fácil não Eu levei sorte E esse Nissan Tá muito lindo né gente Olha ele na Na caixa da Hot Wheels né Ele não parecia ser Tão bonito assim Nem a cor Mas quando tira ele da Da caixinha gente Eu achei bem mais bonito A cor dele é mais viva né E é um azul metálico E ele é grande até gente Ele é pesadinho também isso aí E amei gente Isso aqui também hein Aí eu quero que vocês comentem Se vocês tem isso aí Qual que vocês tem também Comentem aí no comentário gente E é que eu vou rolar um vídeo aqui Do Fusca e do Nissan Gente pra vocês Quem sabe são E aí Coupa Então E aí Quero E aí Que E aí E aí E aí E aí E aí e também a gente tá demais hein eu gostei também é eu tenho gente eu tenho acho que se não me engano é mais dois fusquinhas é porque minha coleção é não tá aqui comigo né tá lá tá em outro lugar e eu tenho que ir lá buscar né porque aí em breve eu tá fazendo um vídeo pra vocês e é isso aí gente isso aí eu encontrei foi no trimaz né é só tinha um desse e se não me engano tinha um também na espinambucana né e só faltou o vermelho né gente mas pelo menos eu consegui um dessa coleção em 2021 né que é o fusquinha branco lindo demais gente o para-choque dele é prata né também atrás dele também outro para-choque prata fusquinha top hein gente muito bonitinho mesmo e comenta aí também se vocês acharem o fusquinha se foi difícil na sua região gente fusquinha é bem acabado em missão também eu gostei muito também gente e foi eu não vi mais esse missão em gente aí eu andei nas outras lojas americanas é que nesse vídeo aí que eu fiz e esse missão não virão esse missão minha namorada ela comprou né foi nas penambucana que lá também tá tendo um carrinho né gente e tá mais barato a gente tá 12,99 já no mercado né o fusquinha esse que eu comprei é ele tava 16,90 gente então não vale a pena a gente ver nas penambucana né porque tá mais barato e tá com mais variedade e essa semana eu vou ir lá nas penambucana para ver os carrinhos que tem gente eu vou tá fazendo o vídeo para vocês e é isso aí gente isso aí foi os meus dois carrinhos aí né tops aí que o primeiro vídeo que eu tô fazendo abrindo para vocês e comente aí gente se você gostou e eu vou tá melhorando mais o vídeo para vocês né como é o meu primeiro vídeo então amei esses dois carros aí gente o nissan e o meu fusquinha né gente top demais a gente é um vício isso aí né gente e é isso aí gente é faça seus vídeos aí também quem gosta de carrinho e se vocês gostaram curte comente que eu vou estar postando bastante vídeos para vocês legais também né gente e é um nosso vício né gente